Música Música Também choram de tristeza quando o tempo é doida Coitado, cruzeiro das almas, a luz das almas vão desfaz Coitado, cruzeiro das almas, a luz das almas vão desfaz As almas choram de alegria, todos os céus que nos comem Também choram de tristeza quando o tempo é doida As almas choram de alegria, todos os céus que nos comem Também choram de tristeza quando o tempo é doida Coitado, cruzeiro das almas, a luz das almas vão desfaz Coitado, cruzeiro das almas, a luz das almas vão desfaz As almas choram de alegria, todos os céus que nos comem Também choram de tristeza quando o tempo é doida As almas choram de alegria, todos os céus que nos comem Também choram de tristeza quando o tempo é doida Coitado, cruzeiro das almas, a luz das almas vão desfaz Coitado, cruzeiro das almas Coitado, cruzeiro das almas Coitado, cruzeiro das almas